Oi, meu nome é Érico Assis, eu sou tradutor de quadrinhos há uns 10 anos, eu faço críticas de quadrinhos e às vezes também sou pesquisador de quadrinhos. A primeira pergunta é um quadrinho para rir. Um quadrinho para rir? Olha, eu acabei de ler, estava conversando agora há pouco com um amigo sobre o Dr. Slump, está saindo no Brasil de novo agora, Dr. Yama, eu gosto muito, lembro de quando parou de sair aqui a primeira vez pela Conrad, eu fui atrás das edições estrangeiras porque é muito engraçado, quem gostava do Dragon Ball, a primeira fase, é super engraçado também, é muito bom. Dr. Slump. Próxima pergunta, um quadrinho para chorar? Olha, um quadrinho que me pegou sério assim, duas, três vezes que eu li, mas depois eu fiquei vacinado, foi Rosalie Lightman, do Tom Hart, sobre autobiográfico, sobre a morte da filha dele, criança. A primeira vez que eu li, deixou abalado, assim, alguns dias. Não cheguei a chorar porque eu acho que eu sumei isso em coração, mas me marcou bastante. Se tu pudesse indicar um quadrinho nacional, qual seria? Um só quadrinho nacional. Quadrinhos ordinários, o quadrinho ordinário do Rafael Sica. Sim, agora eu estou fazendo alguma coisa com quadrinhos mudos e lembrei dele, reli ele e vi como tem umas coisas geniais ali de como ele consegue usar esse gênero, digamos assim, de quadrinho mudo, de um jeito que ninguém mais usa, ninguém mais faz. E aí eu acho que é um dos nossos grandes autores. Só reclamação é que ele produz muito pouco. Uma HQ gringa que tu sonha em traduzir para o português? Será que eu falo? Eu gostaria muito de introduzir toda a coleção do Scott McLeod. A coleção do quadrinho teórico, digamos ele, desvendando, reinventando, desenhando. Porque mudou a minha percepção de quadrinhos quando eu li quando eu era adolescente. O fato de eu trabalhar com quadrinhos hoje tem a ver com eu ter lido MacLeod. E seria retraduzir, né? E eu não acho ruim a tradução. Eu só queria trabalhar e ter essa... Só queria ter minha participação ali nele. Uma HQ nacional que tu sonha em traduzir para outra língua? Eu não sou... Ainda, talvez, não sou um bom tradutor de português para inglês. Já traduzi algumas coisas, mas um dia que eu ficar bom... Qualquer coisa do Laerte. O Laerte... A Laerte tem que se espalhar mais. A Laerte tem que ser conhecida para o resto do mundo. Então, eu acho que é um dos trabalhos. Principalmente o trabalho... Os trabalhos mais extensos, né? Que ela tem. Mais antigos. Eu acho que seriam mais os legais. Um quadrinho para quem não lê quadrinhos. Eu acho que é um belo quadrinho, assim, para apresentar potenciais dos quadrinhos. Para quem gosta de literatura, principalmente. Um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. É um pouco de vergonhoso falar, mas tem muita coisa do Crambi que eu não me desce, que muita gente gosta. E acho que 90% da obra dele eu não consigo... não fecha comigo. Um quadrinho que mudou sua vida. Eu podia falar do McCloud de novo, mas já repeti uma outra e certamente mudou. Mas vou falar profissionalmente, né? O primeiro que eu traduzi foi Retalhos, do Craig Thompson. E a partir dali eu traduzi mais um monte de coisa. Não parei de traduzir ainda, então... Realmente mudou a minha vida. Um quadrinista, homem ou mulher, que você considera o grande? Chris Ware. Acho que desde que eu descobri, ele... Eu sou vidrado em ouvir qualquer coisa que ele fala. Leia qualquer entrevista. E obviamente liia qualquer quadrinho dele. Fiz uma tatuagem por conta dele. Deixa eu ver numa olhada falar nisso, né? Mas ele explora a linguagem dos quadrinhos de um jeito que está ensinando muita gente. A mostrar que existe ali um potencial inexplorado. E aí as obras deles mesmo, ou as histórias que ele escolhe contar, também para mim são importantes. Tem uma relação comigo. Agora para encerrar, uma indicação de quadrinho livre. Qualquer quadrinho que tu queira indicar. Bom, eu lembrei agora, pensando sobre outras perguntas, né? E vou aproveitar para indicar até para mexer o mercado. Eu sempre fui muito ligado, quando eu era criança e adolescente, nos trabalhos do J.M.D. Máteis. Quando ele fazia super-herói, né? Capitão América, Homem-Aranha. E aí eu acabei migrando para os trabalhos adultos. Eles, tipo, munchado. E munchado é uma coisa que eu li mais de uma vez, às vezes pego para ler de novo. É um quadrinho aí que tem que ser reeditado, tem que circular mais no Brasil. O munchado, ele é uma história bem... Dá até para dizer melosa, né? Sobre a adolescência. E bem fantasiosa também. E é uma fantasia sobre a adolescência. O jeito que o Mâme ele conta... Se você conhece muitas coisas do Máteis, vai ver que ele tem um jeito de contar histórias que praticamente se repete em muita coisa dele. Que é fazer umas repetições, fazermos uns aprofundamentos, que daí acaba também criando umas repetições ao longo da obra. E o jeito como ele trata a adolescência ali, eu acho bem interessante. Eu acho que até está lá no nível do Ghost World também, que é um retrato da adolescência, ou fim da adolescência. Mas não é tão bem visto, tão bem comentado quanto é esses trabalhos, tipo o Close. Eu tenho um site, o ericoassis.com.br, que é principalmente o portfólio de tradução, mas lá tem links para as minhas redes, né? O que eu mais mexo mesmo é no Twitter. Mas estou no Facebook também, estou no Instagram. Mas a partir do ericoassis.com.br tem tudo. Esse conteúdo só foi possível graças aos colaboradores do Papuzine no Apoia-se. Se você também quiser contribuir para que o Papuzine continue com esse conteúdo sobre quadrinhos, entrevistas, coberturas de eventos, perfil quadrinístico, HQs e negócios, vá em apoia.se barra Papuzine e colabore com o valor que você puder. Tem recompensas, entre elas sorteios de quadrinhos e esquetes, e a sua ajuda é muito importante para que o Papuzine continue existindo da maneira que ele existe hoje. Então é isso aí, eu queria agradecer mais uma vez aos colaboradores do canal. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho